Algumas notícias que nós estamos acostumados a ver em outras cidades, em outros municípios, parecem que estão distante de nós. Porém, uma dessas notícias envolvendo uma agressão de um filho contra o pai aconteceu aqui em Juara, neste último sábado, no bairro Santa Clara, por volta das 14h30. Segundo as informações repassadas até a nossa equipe de reportagens, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para poder atender a essa ocorrência. E quando chegou no local, se deparou com a veracidade dos fatos. E o filho havia mordido a parte do supercílio esquerdo do seu pai. Diante dos fatos, o pai, ao falar para os policiais o porquê isso teria ocasionado, a suspeita é pelo fato de que o filho havia ingerido muita bebida alcoólica e chegou descontrolado dentro da residência, gerando toda uma confusão que partiu para essa agressão com uma mordida do filho na parte do supercílio esquerdo do próprio pai. Diante disso, os dois foram encaminhados até a sede do 21º Batalhão e o pai disse que não queria fazer o boletim de ocorrência porque temia que o seu filho fosse preso e também que fosse tomado algumas outras procedências em relação ao filho, como medidas judiciais e tudo mais. Então o pai demonstrando total preocupação. O que vale ressaltar nesse sentido, uma reportagem que chama muito a nossa atenção. Primeiro, o filho embriagado, chegando, agredindo o próprio pai, mordendo o supercílio dele. E diante dos fatos, toda essa agressão, imagina o sentimento do pai vendo isso, o próprio filho fazendo esse tipo de atitude. E um outro ponto também em relação ao pai, que com todo o amor que o pai tem para com o filho, esse indivíduo teve o temor do pai, que o pai ainda temeu que ele não fosse preso. Então todo o amor que o pai tem para com o filho. Então fica também o nosso apelo, como profissional da comunicação, se esse indivíduo que fez isso com o próprio pai estiver acompanhando essa reportagem, que tenha consciência. Tenha consciência porque, independentemente de qualquer coisa, da forma como os pais são, são os pais. Foram por meio deles o canal que nós viemos ao mundo. Então os indivíduos que estão assistindo a gente, agridem os pais, fazem esse tipo de situação, é complicado, né gente? É complicado esse tipo de atitude que nós vemos normalmente em nível nacional, em outros estados, em outros municípios, agora sendo registrado aqui em nossa cidade no último final de semana. Mais um caso aí de filhos desrespeitando os pais, mas dessa vez o caso aí foi parar na polícia, tendo em vista que o filho aí é partindo para agressão contra o próprio pai.